Caçado pode ser caçado também Aqui ninguém tem pena de ninguém Tem disposição pro mal e pro bem Geral tá no corre e atrás tá de cem A vibe tá pesada, a pista tá salgada A vibe tá pesada, a pista tá salgada Cidade maravilhosa, tétrica Maldade entranhada nessa métrica Lei do cão maior que as leis da física Cuidado pra não ser estatística Tipo Colômbia, Iraque, Abadia, aqui é Talibã Rio de Janeiro, Platão, Beirão, Vietnã Polícia que rouba, que mata, que estupra, corrupta Falta de preparo, estrutura, desvio de conduta Tapa na cara, porrada, abuso de poder Discriminação, o próximo pode ser você Mas pra ser preto isso é pobre, pra ser marginal Autoridades praticam a ação criminal Mandidos de farda comandando a milícia R.J. só sobre o B.B. que vem Galícia A lei é segue, cada tiro é pra tirar vidas Você pode acabar achando balas perretidas Caçador pode ser caçado também Aqui ninguém tem pena de ninguém Tem disposição pro mal e pro bem Geral tá no corre e atrás dá de cem A vibe tá pesada, a pista tá salgada A vibe tá pesada, a pista tá salgada Praias com belas gatais de biquinis Favelas dominadas por fuzis Nas ruas transitam pessoas vez Dentro de um só existem vários Brasis Minha nona em dólar faz produto na drogaria Papo vende a droga chapado, não tem cortesia Falcão observa da laje até raiar o dia O bonde é pesado, bolado só tem rataria Soldado do tráfico armado na infantaria Na contenção do movimento do morro os cria Barulho de tiro na noite é o som da cobrança Mas o que caiu se morreu é vacilo ou vengança Preco do nosso fazendo pedra vira fumaça Vivo pela brisa, esquece da vida, só sobra a carcaça Esquenta céu aberto, fome, miséria e desgraça Realidade de um povo esquecido, entregue as traça Caçador pode ser caçado também Aqui ninguém tem pena de ninguém Tem disposição pro mal e pro bem Geral tá no corre e atrás dá de cem A vibe tá pesada, a pista tá salgada A vibe tá pesada, a pista tá salgada X9 comédia traíra vacila um piolho Dente por dente, olho por olho Vielas de ódio, esquinas de sangue Rio de Janeiro, faroeste, bang bang Copacabana, Cristobão de açúcar e Maracanã Escondem favelas, miséria que é o retinã Enquanto o nego passa fome, turista passeia na Lapa Tem gente que fuma, que bebe, que mete danapa Qualquer veneno pra anestesiar a verdade que dói Playboy quer ser bandido e bandido querendo ser playboy No tribunal de rua a juíza que também vira réu Bala no score não te manda pro inferno ou pro céu Dívida, vingança, ódio, tudo é razão para matar A vida hoje em dia aqui não tá valendo nenhum celular Jogo do bicho, sambistas, tráfico e prostituição Areco, sirene, ladrão, overdose de corrupção Caçado pode ser caçado também Aqui ninguém tem pena de ninguém Tem disposição pro mal e pro bem Geraltano corre atrás das de 100 A vibe tá pesada, a pista tá salgada A vibe tá pesada, a pista tá salgada Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, Baixada A pista tá salgada, a pista tá salgada Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, Baixada A pista tá salgada, a pista tá salgada Tempo é dinheiro, tô meio atrasado Cheguei no fim da festa, nem fui convidado Antes só do que mal acompanhado A vida é um jogo, eu nasci preparado Lego duas caras de papo dissimulado Contra essas merda eu já tô vacinado Silêncio vale ouro e eu sigo calado Você tá no meu caminho ou tá do meu lado? Tudo de hospício, tudo problemático Não dou ideia pra nenhum simpático Ovelha negra desgarrada do rebanho Personagem estranho em um mundo estranho Dormi na trincheira e sobrevivi Faço o que eu digo, não o que eu faço Vira lata, sujo e sem pedigree Cão que não ladra, arranca pedaço Dormi na trincheira e sobrevivi Faço o que eu digo, não o que eu faço Vira lata, sujo e sem pedigree Cão que não ladra, arranca pedaço Consegui nos olhos, cheio de gás Pronto pra guerra, mas eu quero é paz Nem muito lento, nem muito sagaz Eu corro na frente, não corro atrás Em busca daquilo que me satisfaz Tô nem imaginado que eu sou capaz Você ter dinheiro nunca é demais O céu é o limite, eu quero é mais Sem etiquetar, nem diplomacia Sujo imundo, só narrataria Seguir veneno também é remédio Aminizadores e matar o tédio Dormi na trincheira e sobrevivi Faço o que eu digo, não o que eu faço Vira lata, sujo e sem pedigree Cão que não ladra, arranca pedaço Dormi na trincheira e sobrevivi Faço o que eu digo, não o que eu faço Vira lata, sujo e sem pedigree Cão que não ladra, arranca pedaço Se não ajuda, não atrapalha, então me deixe Eu quero ser amigo, é das onças e dos peixes Cardume de piranha, cardume no meu bolso Sou cachorro, mas ninguém curte ruer osso Sigo pela sombra, matando um leão por dia Eu mesmo sou a minha melhor companhia Caçando sozinho, matilha de um lobo só O mundo é uma selva, vagabundo não tem dó Somos todos lobos em pele de cordeiro Uns atrás de paz, outros atrás de dinheiro Se bem que com dinheiro até faz a gente compra Verme e urubu é quem curte e come sobra Quem tá ligado no coxambra, não lombra Eu não confio nem na minha própria sombra Todo malé tem seu dia de malandro Todo malandro tem seu dia de malé O dia da caça, o dia do caçador Você é o beijo, você é o predador Faça seu corre, só não conte com a sorte Porque aqui vigora a lei do mais forte Dorme de olho aberto, se liga a malandragem A mulher doida, a selva é selvagem Faça seu corre, só não conte com a sorte Porque aqui vigora a lei do mais forte Dorme de olho aberto, se liga a malandragem A mulher doida, a selva é selvagem Aqui cobras tem asas e estão sempre conspirando E hérnia é bicho podre e só sabe andar em bando Aqui na selva os porcos também são predadores Somos animais em um circo de horrores Quem não tem cão improvisa e caça com gato Só não pode andar mole e vira fato Predadores noturnos marcando seu território Ninguém quer perder nesse jogo eliminatório Se liga doido aqui, otário, vira jantar Vermes estão no topo da cadeia alimentar Capitalismo selvagem, homem primata Por ouro e prata tem nego que mata Fraco não tem bem, seleção natural Realidade dura do mundo animal Doido e mané tem seu dia de malandro Todo malandro tem seu dia de mané Um dia da caça, um dia do caçador Você é peço, você é predador Faça seu corre e só não conte com a sorte Porque aqui vibora a lei do mais forte Dorme de olho aberto, se liga a malandragem Bagulho é doido, a selva é selvagem Faça seu corre e só não conte com a sorte Porque aqui vibora a lei do mais forte Dorme de olho aberto, se liga a malandragem Bagulho é doido, a selva é selvagem Bagulho é doido, a selva é selvagem Hoje é sexta, eu vou curtir e só volto amanhã No jardim do Éden solto à procura da maçã Tô pronto pro corre naquele pique do Dibam Na mão um cigarro, no copo uma gelada, no fone o Tanclan Legalizei a mente e saí pra dar um rolé Hoje é dia de ver os parceiros e pegar a mulher O piloto é probou de carona no busão Se tudo der certo vai dar merda, eu tô tranquilão Hoje é sexta e eu só quero relaxar Ninguém me perturba, eu desliguei o celular Mundo se acabando aqui, ninguém é de ninguém Hoje tem baile, todo mundo quer alguém Tem carta na manga, tem carta marcada Tá enrolado, desenrola, é tudo ou nada Todos querem algo, ninguém tá de bobeira Hoje é sem limite, hoje é sexta-feira A vibe tá light, eu tô numa nice Curtindo a night, eu quero me fight Sem neuró, cê traz mais uma dó Sem neuró, cê traz mais uma dó Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Nego vem de táxi, vem de ônibus ou fã A rua tá cheia, só tem princesa em Don Juan Tem doido pra lá de Bagdá e Taiwan Tem branco, tem preto, tem rico, tem pobre, heróis e vilãs Aqui não tem chefe, supervisor ou patrão O clima é de paz, o que importa é diversão Rua não tem dono, é de todos o pistão Hoje é dia de ficar daquele jeitão Eu tô numa boa, numa nice, tudo bem Eu tô feliz e os meus parceiros também Um gole é meu, outro gole é do santo Cada vira-lata que defenda o seu canto Mó satisfação ver as mulher e os parceiro Não quero ver porrada, nem credo ou desespero Não preciso de muito, só um pouco de dinheiro Só quero me divertir e voltar pra casa inteiro A vibe tá light, eu tô numa nice Curtindo a night, não quero ver fight Senhor, ó, cê, dá mais uma dó, cê Senhor, ó, cê, dá mais uma dó, cê Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz A rua é trash, meu foco é no cash Nos corre e da flash, pesado um T-rex Dropando em minhas tracks, pra viver relax Bebendo meus drinks, pôr do som no arpex O som estremece, a mina remexe Drogs, rock, roll, sex, bebidas e bags Queimando um hash com várias mulheres Chegando no pico, sagas e arisco Não fujo, me arrisco, não devo pro fisco Eu tomo confisco, escrevo, rabisco Meus versos, fabrico, segura meu disco Não paro, não pico, tormento, chuvisco Safado, promiscuo, jogo mais que zico Sobrenome, MC, o nome é psico A vibe tá light, eu tô numa nice Curtindo a night, não quero ver fight Senhor, ó, cê, dá mais uma dó Senhor, ó, cê, dá mais uma dó Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Hoje é sexta-feira e eu só quero ser feliz Não usa gravata, tá de boné e blusão No ponto de venda e usa irmão na contenção Homem de negócios correndo atrás do cifrão Vendendo remédio, salvação e perdição No fio da navalha já aprendeu a viver Inconsequente mistura, negócios com prazer Oferta, demanda, lucro, posse, capital Conta pra subpreendedorismo marginal Pronto pra mandar alguém pra valor, hospital Negócios são negócios, nada pessoal A linha é tênue entre o inferno e o céu Vilão e mocinho sempre trocam de papel Em nome do lucro inimigos viram sócios Nada pessoal, negócios são negócios O seu trabalho é servir e proteger Mas nada aqui é como deveria ser Uniformizados pra garantir ordem e paz Gananciosos estão sempre em busca de mais Na espreita de qualquer motivo pra dar bote Sempre na atividade atrás do malote Famosos vermes eles são os nossos tiras Corporação sustentada por ódio e mentiras Tudo tem um preço, inclusive o sossego Quem não quiser sirene tem que pagar o arrego A linha é tênue entre o inferno e o céu Vilão e mocinho sempre trocam de papel Em nome do lucro inimigos viram sócios Nada pessoal, negócios são negócios Colarinho branco, asseado e bem vestido Se finge de honesto mas não passa de um bandido Rouba do seu bolso não passa de um impostor Joga tudo em contas, fantasmas no exterior Homens fora da lei que decidem quais são as leis Aumentando os seus salários todo mês Cobra venenosa vestida de benfeitor Dinheiro é o que importa que se foda o eleitor Tudo é possível com a quantia certa Tudo está à venda dependendo da oferta A linha é tênue entre o inferno e o céu Vilão e mocinho sempre trocam de papel Em nome do lucro inimigos viram sócios Nada pessoal, negócios são negócios Pregam paz, honestidade, amor e bons valores Mensageiros, filhos de Deus são os pastores Pela quantia certa pode curar suas dores Enquanto vive uma vida de rei nos bastidores Bíblia debaixo do braço na cabeça o cifrão Carro do ano de ouro são seu relógio e cordão Faz da fé produto e lucra com religião Igrejas são empresas vendendo salvação Compre seu lugar no céu pela quantia certa Tudo está à venda dependendo da oferta A linha é tênue entre o inferno e o céu Vilão e mocinho sempre trocam de papel Em nome do lucro inimigos viram sócios Nada pessoal, negócios são negócios Nada pessoal, negócios são negócios Cheguei com o pé na porta sem pedir licença poética Envenenado, sigo largando minha métrica Estilo livre, caminho sem pressa no fio da navalha Lutador no ringue, nunca vou jogar toalha Nadando entre tubarões seguindo contra a corrente Correndo pra mudar o saldo da minha conta corrente Nadando contra a maré em terra de marchas plácidas Esquivando das balas e largando rimas ácidas Somos apenas grãos de arénfimos no universo Sei que o silêncio vale muito mais que qualquer verso Meu rap é meu, os carros samba de uma nota só Na sua orelha eu vou dar um nó Num surto mordi a mão que afaga Segui em frente fazendo a figa A voz que sussurra vira o grito Eu tenho fome de vida Sigo na rua sempre ligado, sempre astuto Aquilo que não me mata só me deixa mais puto Rindo por fora e por dentro choro cênico A chave da sobrevivência é ser cínico Minha rima peça como chumbo, te derruba, te agrede Minha rima leve como penalti, é leve, te agrada Se quiser fica, fica e se for não vá se apagar a luz Cada um pôs e cada diabo com a sua própria cruz Antes de querer mudar o mundo, mude a si próprio Já disse nada pessoal, negócios são negócios Enquanto o mundo acaba os porcos engordam pra bate Eu sigo firme e forte, sem arranhos ou desgastes Um surto morde a mão que afaga Segui em frente fazendo a figa A voz que sussurra vira o grito Eu tenho fome de vida Eu tenho fome de vida O uuuh, oh uuuhh O uuuhh, oh uuhh, oh uuuuhh O uuuhh, oh uuhh, oh uuhh oooh, oh uuhh O mundo se tornou pequeno demais pra gente Falta empatia, mas tá sobrando rancor Ódio e incompreensão daquilo que é diferente Seja opção sexual, religião ou cor Homem é homem, mulher é mulher Todo mundo é livre pra ficar com quem quiser Gordo, magro, forte, fraco, malandro ou mané A cor da sua pele não diz quem você é Vermelho, amarelo, branco ou preto Seja do asfalto, condomínio ou do gueto Ovelhas brancas e ovelhas negras são só ovelhas Todos são diferentes, mas todos são iguais No fim a gente só colhe aquilo que semeia Então plante respeito pra colher a paz Não existe raça preta, raça parda ou raça branca Nós somos todos iguais, somos da raça humana Meu sangue é vermelho, seu sangue é também Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém Nego aqui se mata até por causa de futebol Agrede qualquer ideia diferente das suas Todo mundo merece ter seu lugar ao sol Segue seu caminho que a vida continua Muito ajuda aquele que não atrapalha Cada um com seus problemas, acertos e falhas Não faz diferença sua religião Seu Deus não é melhor do que o Deus do seu irmão Crente macumbeiro, rasta cristão ou judeu Pode cuidar do seu que do meu, cuido eu Não importa a sua crença nem a sua fé Se anda de carro, de busão ou vai a pé Namaste, salam, aleiku, axé ou amém Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém Não existe raça preta, raça parda ou raça branca Nós somos todos iguais, somos da raça humana Meu sangue é vermelho, seu sangue é também Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém Não existe raça preta, raça parda ou raça branca Nós somos todos iguais, somos da raça humana Meu sangue é vermelho, seu sangue é também Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém Ninguém nessa porra é melhor do que ninguém Ela é animal, uma cachorra, uma felina Toda sensual, uma safada é essa mina Olhando de tigreza, pata de camelo Deita e abre as perna, me esfrega o grelo Metendo sem capa, no duro, no pelo Pé de tapa na cara e puxão de cabelo Ela gosta com força e estilo violento Gosta de mordida, eu chego no talento Vai ficar marcada, segura esse petardo Você tá menstruado, é banquete, é o molho pardo Dando ordem, nossa porra empina essa bunda Abre a boca, engole tudo, sua vagabunda Ela gosta que xinga, ela gosta que bata Mete feito bicho, ela é gata, ela é rata Na sauna, no chão, na cama e na banheira Gêmea grita e acorda os vizinhos com a barulheira Rebola sentando, senta rebolando Chupa com carinho, mama me olhando Dando que se recebe, ela tá sorrindo Com a bunda empinada, que visual lindo Na rua uma dama, uma puta na cama Me beija na boca e diz que me ama Beijo bom que deixa o batom borrado Ela é toda tarde, eu também sou todo dado De quadro, de frente, de bruxo, de lado Meia nove, montaria frango assado Cheia de teção e das acrobacia Uma atrás da outra, até raiar o dia Cama sutra ambulante querendo gozar Senta com vontade, não para de rebolar Deusa Afrodite é essa mulher Ela é a comida e eu sou o talher É Alanina Gonzalez e o Ron Jeremy Rebolando toda safada só de lingerie Dois vira-latas em busca de prazer Nós de gente fica até difícil de dizer Quem aqui é caça, quem é caçador Do nosso jeito sujo, a gente faz amor Rebola sentando, senta rebolando Chupa com carinho, mama me olhando Dando que se recebe, ela tá sorrindo Com a bunda empinada, que visual lindo Na rua uma dona, uma puta na cama Me beija na boca e diz que me ama Mãe me olhando Mãe me olhando Mal deitou e já tá levantando Acorda pra cuspir Se a estudia tá clareando Acorda antes do sol sair Briga com o relógio e corre Pra pegar a condução Se perde de si mesmo e morre Só para sobreviver Deixa os filhos na escola Estudar pra ser alguém Antônio, João e Maria Francisco Luiz Francisco Luiz é ninguém Engole tua tristeza Pensar muito não faz bem Comida na mesa, contas pra pagar Sacode a poeira, vamos trabalhar Condução lotada, sem lugar pra sentar Gente amontoada, se a cotovelar Jovem, idoso, homem e mulher Os mais cansados até dormem em pé Vida e morte severina Trabalha, trabalhador Viva e cumpra a tua sina Ser um servo de doutor Bota o uniforme já surrado Dias anteriores já suado Inspira fundo e vai bater cartão Pega sua vassoura, vai varrer o chão Das oito às dezoito recolhendo lixo Regime escravista, tratado como bicho A hora demora a passar Nada que sai do mesmo lugar Será esse seu triste futuro? Trabalhar como escravo e viver duro Preso em um beco sem saída Sem oportunidade de mudar de vida Marmita gelada de feijão com arroz Engole o almoço sem pensar no depois Acende um cigarro barato e relaxa Faz parte do ofício ficar de cabeça baixa Não tem instrução, nem um belo sobrenome Mas é bem mais forte que o super-homem Com salário mínimo alimenta três De segunda a sexta das oito às seis Vida e morte severina Trabalha, trabalhador Vive, cumpre a tua sina Ser um servo de doutor Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Faz um tempo que a gente não se fala Faz um tempo que a gente não se via O silêncio grita em não se calar E coa no vazio deixado por você Voltei onde não vim há muito tempo E por aqui tá tudo fora do lugar Fazendo as malas o último aceno Sem saber onde essa entrada vai me levar Há males que vem por bem, mas nada é tão simples assim Eu tento enxergar além, mas somente a estrada do fim Cada um segue o seu caminho Tudo que começa com o fim E a gente morre sozinho Dói, mas eu sei melhor assim Estilhaços, cabos espalhados Que bagunça a gente fez nesse lugar Portas fechadas, espelhos quebrados De uma casa que já não é mais um lar De quanto tempo o tempo precisa E a ferida se torna uma cicatriz Sem querer a gente se machuca Faz tudo errado só tentando ser feliz Há males que vem por bem, mas nada é tão simples assim Eu tento enxergar além, mas somente a estrada não tem fim Cada um segue o seu caminho Tudo que começa com o fim E a gente morre sozinho Dói, mas eu sei melhor assim E a gente morre sozinho Olha por onde anda Quem procura acha Não provoca fogo Se teme fumaça Melhor definir Que remediar Água mole em pedra dura Tanto bate até fura Um dia da caça Outro do caçador A que sempre pago O justo pelo pecador O que olho não vê O coração não sente Quem jura a verdade É aquele que mais mente De grão em grão A galinha enche o saco Deus da farinha E o diabo Mostra o papo Água passada Não move muito Eu vou com tudo Mas tô de mansinho Não aparto sem dor Vazo ruim não quebra Pau pra toda obra É melhor que pedra É melhor que pedra Pra bom entendedor Meia palavra bosto Pra um bom sofrer Pra um bom sofrer Pra um bom sofrer Mais uma noite de caminhada Mais outro dia no fronte Andando louco na madrugada A paz parece longe Lugar errado na hora errada Eu me pergunto aonde Será meu canto, minha morada E a rua me responde Sorri e segue em frente Filho meu O mundo não tem dono Mas se ele é seu Cicatrizes que o tempo não apaga Quem bate esquece Quem apanha lembra Embriagado acendo um cigarro Limpo a garganta em um escarro Cuspindo um ódio Cuspindo um ódio E mais um trago Calculando o tamanho Do estrago O santo é forte Mas a carne é fraca Mais outro morro Na ponta da faca O corpo são e a mente insana A verdade às vezes te engana Mente aberta, corpo fechado Vai embora, sai do meu lado Andando pelo asfalto enquanto chove Sorrindo meu sorriso Kalashnikov Inocente até que o oposto se prove Meu olhar distante é meu revolver Eu permaneço cego, surdo, mudo Pra que o silêncio transforme o mundo Por que que eu faço isso comigo mesmo? Vivendo minha vida sou o quaesmo De olhos cegos não vejo nada Surdo também vou ouvir Calado, mudo, eu não falo nada Contra agonias eu sou Davi Carrego o peso do mundo nos ombros Sobrevivendo entre os escombros Na mente o flagrante e os meus problemas No mundo grande de gente pequena O santo é forte mas a carne é fraca Mais outro morro na ponta da faca O corpo são e a mente insana A verdade às vezes te engana Mente aberta, corpo fechado Vai embora, sai do meu lado Se a vida fecha portas Eu vou pela janela A coisa tá feia mas a vida ainda é bela Enquanto Deus escreve certo por linhas tortas Mas o diabo faz poesia Inferno que conforta Com a consciência pesada Como a mente cansei de correr atrás Mas agora eu vou correr na frente Fiz dessa trincheira um hotel cinco estrelas Desenterrei a vida para revivê-la Alma penada, alma pesada Mas com a cabeça despreocupada Doito na rua fazendo meus corre Cidade cinza quem não mata morre Bicho solto guiado pelo instinto Atividade pra não ser extinto Tô de bobeira mas não tô à toa Aproveitando que Deus perdoa Selva de concreto, aço e fumaça Está aberta a temporada de caça O meu excesso ainda é muito pouco Beijo de napa um Babilônia queima Tô sem limite estou ficando louco O bem padece e a maldade reina O meu excesso ainda é muito pouco Beijo de napa um Babilônia queima Tô sem limite estou ficando louco O bem padece e a maldade reina Todos são diferentes mas todos são iguais De onde saiu um pode sair muito mais É tudo sobre grana, ódio e amor Todos tem seu preço, todos tem seu valor Eu sou demanda pra muita oferta Tem as errada e as quase certa Sorriu pra mim já sei tá a perigo Dá tchau pras amigas e vem comigo Sem rodeio vamos ao que interessa Tira essa roupa e regola sem pressa Animas no cio brindando a vida Doze horas de outra noite mal dormida O meu excesso ainda é muito pouco Beijo de napa um Babilônia queima Tô sem limite estou ficando louco O bem padece e a maldade reina O meu excesso ainda é muito pouco Beijo de napa um Babilônia queima Tô sem limite estou ficando louco O bem padece e a maldade reina Mina, grana, grani, mina Whisky, beck, nicotina Outra dose sem neurose Motor, pé de gasolina Natural sintético Coal, cólico e lisergia Droga pura, bolso cheio Quero festa todo dia Vida boa, boa vida No estilo bombe, fã Vira lata, bicho solto só de olho Nós vilã Note a boca a tua e nem santo que perdoe Quantos pássaros na mão Para que um voe A rua não tem dono Nem eu tenho também Eu sou de todo mundo Mas não sou de ninguém Vai, sujo imundo direto do bueiro Não tenho classe Não tenho dinheiro Meu coração bate fora do ritmo Falo pouco, mas o que digo é legítimo Minha voz desafinada é fora do tom Mas boto meu corpo e minha alma no meu som Posso ser cruel como Pablo Escobar Compadre eu só jogo jogo pra ganhar Eu quero o mundo igual Tony Montana Quero amor, sucesso, paz e muita grana Puto como o Stallone cobra Cobro como o Corleone cobra Louco e perdido feito Kurt Cobain Mas relaxa minha loucura é do bem Racional como já foi Team Maya Sou de Botafogo então quiete a faia Sem o gingado de James Brown Danço desengonçado entre o bem e o mal Destilando o veneno da caneta Posso ser anjo, posso ser capeta Intrépido, destemido como zumbi Desejo a paz como queria Gandhi Intenso e surreal como era Frida Eu brindo a morte porque vivo a vida Valente como era, tira dentes Uma na agulha, quinze no pente Solto na rua como era Noel Rosa A vida é bela mas a pista é cabulosa Com a coragem de Joanna Dark Conquistador como Chico Buarque Faço samba e amor até mais tarde Enquanto em chamas o mundo arde Romântico como Frank Sinatra Safado e puto como Mr. Catra Não quero ouro, nem quero prata Psico MC, persona non grata